Não Joel, você... Ai ai, Joel do Insta-Locker Agora você joga o que? Baitank Oh, vamos ter duas bastetes, ui Vamos... Miau, miau Mets skin, mets skin Ah, is too late, is too late Mets skin, ui Is too late Eu tenho skin in a bo Oh, oh, oh Ah, ah Eu jogo aqui bem potato, Bluestone e quem? Mas só o Bluestone e Yones, Bluestone e Yones Oh, isso não vai correr bem, sabes, né? Oh, 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 a intenção não é correr bem A intenção é que? A intenção é eu completar a minha missão Ah, sem testo em go, Henrique, lhe dei com chicote Filha da mãe Ah, sim, você pode, ui Eu deixo o meu salto pra ultimo, ui Por que eu não uso o salto pra damage? Don't care, don't care Yeah, good, não anask GATO Chicote Banhão Eu já me tirou a cara, ui Henrique, é assim que se joga de basquete Yo, é mesmo GATO MEÃO Chicote Ah, 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 ah Você tem salto, ui É mesmo assim, ui Tem um salto em cooldown Ai ai, João, nos deram Vou te dar com GATO, um boa Ela usou Aegis, boi, à toa Acertei nos Jonas Janos Janos BOTA Chicote Ah, salto Lhes dá, Henrique Não cheguei nível 5, Henrique Clear the wave Ai ai, baixete de Maui Henrique Ele morreu Faça-te por ai porquê ganda suicida Eu vou olhar pro squadão tipo, via lhes fazer por trás Ai, aí Henrique Vou lhe bater Henrique, vou lhe bater Lida we Play da, eu tenho nenhuma whi Um Ai ai, Henrique lá acertei Ai, Henrique Henrique, ajuda Ai Você quando Mikukun tem o meu viu Eu fiz tudo ui Lida, Lida, Henrique Não, eu tava a fugir! Eu não sei jogar! Ai ai, duas bastetes é o pi mesmo! Eu não sei como é que você citou o outro e esse andou na estrela Ele tava a andar na linha reta, ui! Ah? Ai ai, jogo boi de bachete, ui! É normal! Chega, ui! Já tô indo embora, tio! Fica em banhar! Já podes ir embora, caçoe! Eu chego é sato, meu! Go f*** yourself! Oh my f***! Beijo! Ih, quando é que fizeram um blue? Claro! Ai ai, jogo! Me meteram em FK! Me meteram em FK mesmo, ui! Olha essa net, ui! Ah! Enrique, esqueci de soltar! Ai saco! Mas matei a net! Chega, o outro da basquete vem em 1 min! Ele é bloqueado! Tô indo embora, ui! Final basaste! Oh, ele tá bloqueado, ui! Ai ai, ui! Não tenho cooldowns! Espera, ui! Não tenho cooldowns! Let's go, baby! Ai ai! Dois bastetes é broken, ui! Eu não tinha cooldowns, ui! Ai ai, ui! 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 Eu tipo fishto! Ai, Henrique! Oh, meu deus! Xê! Não é mal! Jogar de 2 basquete! Botas é fisht, né? Não, não, não é basquete! O cheese é fisht! Baskete é fisht! Basquete é fisht! Ui! Tssssss! A Sanity tá a ter a muita vida! Ai ai! A Sanity vou lhe puxar embaixo da torre! Uii! Vem cá! E agora? Vai! Morre! Tem 50 segundos! E depois? E depois? Você sabe o que isso significa? Otama mata mais alguém! Não tá feito, né? O Cunha vai usar isso aqui! Jogar de 2. Acerta, Joel! O Cypher! Puxa do nada, ui! 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 É, te deram! É, te deram, Henrique! Vai clear the wave, Henrique! Não fica com medo! O Joel tá aí, tá aí! Não sei a fazer o que, mas tá aí! Vai, vai, vai! F***, f***, f***! Ó, essa nity vai morrer! Eu morro! Ela morreu! O inimigo foi flamado! Oh meu Deus! Eu vou me destruir uma batata! Ele tem ult! Eu sabia! Ele tem ult! Ai ai! Tava a ver que íamos falhar os dois! Vamos lá, baby! Oh meu Deus! Flipping anubis! Já vazou! Tá aí o red no chat, se vocês quiserem! Ah! Xiii! Isso tudo é vida, ui! Quê que se passa com essa ideia aí? Monta, ui! Oh, ui! Eu já fui embora, ui! Quase é de fazer o blue buff? Uai! Frente! Tão a fazer bolding, ui! Bem messed up! Oh! Ainda por cima já usou o coiso! Eu jogo muito de bachete, Joel! Lá acertei! Ai ai! Henrique! Eu também posso ser basteto, ui! 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 Já respeitas, Henrique! Já respeitas, Henrique! Ele tem que usar o wags! Ai ai! Tô bem low! Falhaste, Henrique! Ai ai! Nós ainda nem partimos a torre, ui! Tô em basteto! madehus, dude! Tô abazante! Do Wanobe with my Noba! Joel is dead! e sim! Oh, eu e sim eu! Uh, ui! sim você é, ui! HEitis! oh proteção, Sandro hare aqui! Oh Ice-Oh air começa pra vocês! Ah! DO BLEEP! Ah! News t первый! ai ai ui jogamos muito ai anubi já no bome olha o anubi joelva cuidado já vi como redor polinomi não me come ah olha a net vimor se mais do eu E peço também pesquisou E você sabe o Anubis? Manda seu poder Nós vamos morreste de novo They disaparece quando eles respiram Conde um Pai no Cão E aí Pai no Cão E aí mas Afinal, vamos fazer mitin na tua cama. Eu não posso deixar ele me instalar. Ai ai, Joel corre. Oh meu Deus, Joel está morto. Eu sou stunado, eu morro. A cena aqui é tão grande AFK ali. Afinal, um ult me dá coisa. É, olha outro que morreu. Ai ai, eu falhei o ult. Ai ai. Ai ai, ui. Ele tiramos do mapa. Eu acho que os vistas vão fazer buzzer, mano. Estão, estou a ouvir. Ah, sou bem mal, ui. Estou a ouvir. Ih, deram um stun. Joel não morreu? Ele disse, ganhamos. Deu bastante cheesy, estou cheesy, ui. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh, esses não desistiram ainda. Che. Vão embora. Não posso. Ah, falhei por bem pouco. Oh meu Deus. Eu jogo muito de bastante. Minha, minha. Minha, minha. Minha, minha. Não acaba assim, ui. Lidei, let's gooooo. Lidei, ui. Oh, o jogo foi divertido. Oh meu Deus, GG. Cheez.